Fala, cabritada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos hoje aqui mais uma vez no seu canal de Magic preferido, Cabrito Montez, falando sobre o seu formato de jogo preferido, o Commander. E a gente hoje vai finalmente fechar o ciclo de Commanders desse ano com o último unboxing de Commander dos Commanders de 2018, o Lord Will Grace, a nossa Pantera Negra. E a gente vai ali para um dos Commanders mais overrated, dos que tivemos, né? Afinal de contas, a gente não tinha uma esperança muito grande nesse Commander. Ele era para vir tirar o lugar do Prosh. Eu não sei se é Prosh o nome daquele comandante, mas eu acho que é Prosh. Que era o, então, o comandante Jund mais respeitado. Para eu falar a verdade, eu acho que era o único comandante Jund que o pessoal falava Nossa, comandante Jund, assim. E o Lord Will Grace... Né? Ele deu uma leve decepcionada. Eu explico isso para vocês ali no unboxing, né? Eu falo o porquê, talvez, o Lord Will Grace, na verdade, não foi tão hypado, né? Depois do lançamento. Por que ele não foi tão procurado depois, tá certo? Mas, ainda assim, é um deck muito legal, muito bacana, né? Essa mecânica com terrenos, né? Essa ideia de você trabalhar com os outros comandantes dele também, né? Tem aquela aranha lá, que é 5 alcance, né? Vigilance, tem umas coisas bonitinhas. É toda aranha do Magic que tem alcance, praticamente, né? E tem ela outra aí, que mexe com o cemitério, enfim, né? Eu explico para vocês ali porquê que talvez o deck não tenha ficado exatamente legal, ele está pronto. Talvez ele construído seja um pouquinho melhor. Eu tenho alguns amigos que tem já os decks construídos. Eu vou fazer uns vídeos dele no futuro, ok? De todos eles, inclusive, ok? Mas, ele prontinho ali, parece que tinha tudo para dar certo e não deu tudo certo. Mas, enfim, né? É um deck muito legal, ao mesmo tempo, um deck que trabalha com coisas diferentes, um deck que tem possibilidades muito grandes aí de jogo, ok? Então, hoje eu estou dando conferida no nosso mais vingador dos Commanders desse ano, a Pantera Negra, a Lord with Grace. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já vou falar para vocês darem o seu like no canal aí, né? No vídeo. Se inscrever no nosso canal, ali ficar sempre por dentro das novidades do Cabrito Montez, né? Que é o melhor canal de Magic do mundo. Ninguém tem dúvidas disso, né? Atingimos 7 mil inscritos aí esses dias. Muito obrigado a toda a galera que é inscrita aqui no Cabrito Montez, que faz o nosso Cabrito ser o melhor canal de Magic do mundo. Tá certo? E eu já volto aqui para me despedir de vocês. Enquanto isso, aproveitem um pouco mais do Lord with Grace. Fala, cabritada linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que muito bem, né? Hoje a gente vem para o nosso último unboxing desse ano, em parceria com a melhor loja de Magic do mundo, a Game Vault. Que além de Magic, vende todo o aparato aí para board games, outros card games, e vende muita coisa legal relacionada à cultura geek em São Paulo, e vende para todo o país também, né? Para quem não conhece a Game Vault, fica ali na Praça da Árvore, ali perto do metrô da Praça da Árvore, ali em São Paulo, na Rua das Azaleias. Maravilhosa, uma das melhores lojas Magic favoritas minhas, e do Cabrito Montez, obviamente, né? Para quem tiver interesse, basta entrar no site da Game Vault, que está passando aí no seu vídeo, ou está na descrição do vídeo, ou quem sabe nas duas coisas, porque o Chinchilla é maravilhoso, ele sempre faz tudo o que a gente quer, de uma maneira suntuosa, maravilhosa, perfeita, risonha, limpa e pau com sal, que nem a Game Vault é na vida da galera, não é mesmo? Tá, vou deixar aqui no cantinho, para vocês não se esquecerem que a Game Vault é a melhor loja Magic do mundo, do mundo! E hoje, a gente traz o nosso último Commander deste ano, que é o Commander do Lord Windgrace, Windgrace, não sei, esse Commander aqui da Pantera Negra, em homenagem ao Stan Lee, que nos deixou essa semana, e eu deixei como se eu soubesse, né, que ele ia morrer essa semana, né, mas eu deixei ele por último, ok, para a gente conversar sobre esse deck aí, um deck Jund, né, Jund nunca teve muita vez no Commander, né, indo proche, né, que é um deck de combo, sabe que é combo, né, então aí surgiu outros decks aí, Jund e esse veio, e o hype estava alto, de repente ficou para baixo, mas é um deck muito interessante, um deck que tem uma mecânica muito legal, né, vamos dar uma olhada aqui no que o Windgrace faz, então, mais dois dele, você vai descartar um card, e depois comprar um card, se um card de terreno foi descartado desta forma, compra um card adicional, menos três, devolva até dois cards de terreno, alvo descer ao cemitério para o campo de batalha, menos onze, destrua até seis para menos alvos que não sejam terrenos, em seguida, crie seis fichas de criatura verde, dois doidos tipo ferino guerreiro, com travessia de floresta, legal que a gente vem de um ano, que teve um deck tribal de felino, né, e por ele não entrar na color pai do arabo, ficou meio chato isso, né, não dá para nem usar o arabo no deck, mas enfim, a proposta do deck é outra, essa proposta é trabalhar com terrenos, até então a gente tinha, a gente tinha dois grandes comandantes, que moviam lands, né, o primeiro era a Titânia, Mano Green, vai sair vídeo da Titânia em breve, gente, fiquem ligados, e o outro era o O'Nath, o O'Nath, que é a Landfall, né, toda a minha carne de Landfall, aqui atrás tem mais umas informaçãozinhas, entre na briga, escolha o seu comandante, abre a caminho até a vitória, nesse formato multiplicador único de Magic, invoque planos walkers poderosos, execute estratégias preferidas deles, para garantir que seja você a terminar o atalho em pé, Vingança da Natureza, Lord Wayne Grace viu seu mundo inteiro ser devastado pela detonação de um dispositivo mágico, evento que desencadeou o seu Lord por artefatos, agora ele comanda a Força da Natureza em uma batalha furiosa contra abominações sintéticas, uau, precisamos de um Pantera Negra, contra as forças temíveis de Firex, então, vem na box, como eu mostrei ali, aqui está o card, é o Versaize, bonito, né, e aqui é a nossa caixinha de Magic, Commander, Vingança da Natureza, Commander, Vingança da Natureza, Commander, Vingança da Natureza, Commander, Vingança da Natureza, Vingança da Natureza, Commander, vamos abrir a nossa caixinha, tem o nosso folhito maravilhoso, que eu sempre erro um monte, quando eu estou lendo, porque eu fico lendo de uma maneira, às vezes eu fico lendo através da lente da câmera, ou eu fico lendo aqui, hoje eu estou querendo ler aqui, ou eu ler mesmo, até sentei aqui do lado hoje, né, Commander, Vingança da Natureza, Commander, Vingança da Natureza, Lord, Vingança da Natureza, comandante secundários, giros, desperdador de cadáveres, tantos e a terceira de guerras, chegando com o deck, o ponto forte do deck de Vingança da Natureza, são os terrenos, o deck é repleto de cartas sinérgicas, que tiram e aproveitam de terrenos, descartando-os para obter seus efeitos, para incrementar a mana, ou mana, ao desencadear suas habilidades de terragem, a cada turno, reúna um monte de terrenos, depois use seu mana, para conjurar criaturas e grandes mágicas, destrutivas, derrubando um oponente por turno, todo o seu ouro em Lord with Grace, por exemplo, que o felino de Urborg, cai como uma uva em sua estratégia, baseada em terrenos, ele é ótimo para trocar terrenos, e cedentes que você comprou, por novas cards, e depois usar sua segunda habilidade, para devolver esses terrenos ao campo de batalha, se não for detido, sua habilidade final, vai jogar seus oponentes para fora do jogo, e criar um exército de felinos guerreiros, falando em cemitérios, vamos dar uma olhada em giros, o perdidor de cadáveres, essa hidra lendária, dá um bom uso para o seu mana extra, pois cresce conforme a mana, que você gastou para conjurar, incluindo quaisquer custos adicionais, pagos para congelar da zona de comando, giros é mais do que apenas, uma grande criatura, enche seu cemitério com criaturas, e observe giros usá-las em alimentar, um massacre sem fim, se estiver no clima, para introduzir um pouco de caos no jogo, dê uma olhada em tantes, a tesoura de guerra, essa aranha se quer, requer, nossa gente, isso é maravilhoso para ele, requer todas as criaturas, ataquem a cada turno, independentemente da vontade, desses controladores, é claro, tantes é grande o suficiente, para impedir a maioria dos atacantes, sua habilidade, garante que sua segurança, mesmo após o seu ataque, assista ao show de pancadaria, entre os seus oponentes, depois desfira, o golpe final com tantes, regras de comando, comando formado, multijogador, qual deck de cada jogador, é liderado por criaturas lendárias, conhecido como comandante do deck, entretanto, você pode escolher o Planeswalker, deste deck, como comandante, que graças a sua habilidade especial, seu comandante estabelece, um tom no restante do seu deck, determinando suas cores, e estratégias principais, aproveite os pontos fortes, e seu comandante, com um arsenal, especialmente confeccionado, de criaturas, até falo de outras mágicas, blá blá blá, jogar por comandantes, e outros mais, você sabe essas regras aqui, porque vocês assistem o Cabrito Montenso, eu já expliquei todas elas, vocês me amam, um beijo para vocês, e para sua família, é... Lord Wyngrace, Guerreiro Pantera, Lord Wyngrace, um dia auxiliou Urza, na luta contra os Ferexianos, em Luminária, mas ele despreza artefatos, e os problemas, que os artifícios mágicos, podem causar, e o que inclui obviamente Urza, cuja detonação, de um amparelo mágico, cataclísmico, há muito tempo, devastou o povo de Wyngrace, séculos após a invasão, Ferexiana, o Wyngrace abriu mão, de sua centelha de Planeswalker, para fechar uma fenda temporal, sobre o Borger Solar, nos dias de hoje, o acólito Wyngrace, expurgam artefatos, e o Borger em seu nome, Giros despertador de cadáveres, nos pântanos de Jun, de um dos fragmentos, reunidos de Alara, assustadora Hidra, Giros caça, mas não sozinho, suas cabeças, escavam coisas mortas, das águas escuras, e as animam, como sombras, e as suas antigas existências, crocodilos, cobras, e outras criaturas zumbiificadas, servem a Giros, trazendo-lhe comida, para placar a insaciável fome da Hidra, me lembra a Tarca, Shantia, gente adormecida, Shantia era uma Fyrexiana, criada para se infiltrar entre os humanos, sem ser detectada, corrompida por um traço de compaixão humana, ela se voltou contra a Fyrexia, e viajou com Ursa por séculos, ela acabou sacrificando sua própria vida, para ajudá-la em sua batalha milenar, contra seus criadores, sua pedra e coração, o centro de sua personalidade, tornou-se parte do Golem Karn, Tantes, a Tercedora de Guerras, Uma teia monstruosa de mana incandescente, espalha-se através de uma floresta distante, incitando a fúria em cada criatura, que tropeça em seu amaranhado, enquanto tenta-se esperadamente escapar, ela se transforma em comida para Tantes, uma aranha gigantesca e maligna, a fúria de suas presas, alimenta sua própria felicidade, antes que ela se banqueteie de seus corpos, quem lembra de aracnofobia? Eu lembro, eu quero odiava aquele filme, meu Deus do céu, como eu odiava aquele filme? Odiava, odiava. Aqui está o nosso deck, eu já foquei para vocês aqui, o Lord Wind Grace, já conversei com ele sobre você, aliás, já falei para vocês sobre ele, vamos abrir aqui, nosso deckzinho, que eu estou abrindo da maneira errada, mas porque eu posso... Então está aqui, já falei para vocês sobre ele, aqui então nós temos a, deixa eu deixar aqui embaixo, o botão da Game Vault, aqui no cantinho, Giros a despertadora de cadáveres, ele custa 3 manas, 0,0, como a maioria das hidras normalmente, Giros a despertadora de cadáveres, entrecambos de batalha, com um número de marcadores, mais um, igual a quantidade de mana gerada, para conjurá-lo, aí você já vai ver, que você colocar um verde aqui, não sei, vai colocar um Double Season, vai colocar um Harness Caves, que aumentou horrores de valor, ultimamente, jogando Modder, vai ter com aqueles fungos, que dobram no número de marcadores, já dá para pensar, numa putaria aqui já, toda vez que Giros ataca, você pode exilar o card de criatura-alvo, com o menor poder, dentro de seus cemitérios, se fizer isso, eu crie uma ficha, que seja uma cópia daquele card, deverá ir atacando, exilir a ficha do final do combate, qual que é a ideia então, você sempre ter bicho grande, você jogar uns bichos grandes, no cemitério, e esses bichos, serem exilados, só que é uma merda, a merda do deck, é que você fica refém do cemitério, então nem a gente sabe, ainda mais que você pegar uns decks, aí branco e tal, eles tem muita facilidade, em remoção de cemitério, existem artefatos, que fazem isso também, então, ao trabalhar com cemitérios, e não tendo azul, você precisa ter muito cuidado, afinal de contas, você não vai poder, sempre estar alterando, as mágicas do oponente, não vai poder estar, tendo um tipo de controle, sobre o que você vai fazer, com o teu cemitério, então você tem que ter, uma preocupação a mais, mas de qualquer maneira, é uma estratégia interessante, você jogar de repente lá, um Lamog no seu cemitério, e você, bater com 10-10 ali, uma cópia, usando 20 cartas do oponente, botando umas criaturas fortes, aquele Vorm que saiu agora, Mega Vorm, alguma coisa que saiu, que é a promo de Hasnick agora, 16-16 atropelar ali, é uma maneira diferente, de você trabalhar com um deck aí, que tenha ver, enfim, que tabuja o cemitério, nós temos então, aquela aranha, Tantis, a tesoura de guerras, ela custa 6 mana, 5-5, vigilância e alcance, todas as criaturas, atacam a cada combate, se estiverem aptas, toda vez que uma criatura, atacar você, um Planeswalker, você colocou, coloque um marcador, mais um, em Tantis, antes de ver, legal que é, toda vez que uma criatura, atacar você, o Mundo Argue você controla, e não é, toda vez que, uma ou mais criaturas, atacar você, então se, 300 criaturas atacar, você, você vai colocar 300 marcadores, mais um, eu acho que é isso, me corrija se eu estiver errado, né, e é legal você colocar, aqueles encantamentos lá, que eu acho que são brancos, esses encantamentos que fazem isso, que às vezes são aptas, a bloquear ela, ou, né, a boca da TV de dança, ela pode bloquear, né, criaturas, enfim, né, mas deve ter artefatos, que façam isso também, bom, esses são nossos, três comandantes, tá, nota, que assim, a ideia do deck, é trabalhar com, terrenos, né, mas só o Planeswalker, tem uma mecânica base com terrenos, certo, isso é uma coisa meio, né, esquisita, mas tudo bem, nós temos, um, dois, tokens de ovo de dragão, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é, tokens de felino, um de besta, um elemental, no outro lado nós temos um topper, uma planta, duas plantas, uma besta, um verme, dois vermes, um elemental, outro tóptero, dois dragões, nós temos o subordinado leal, três manas, três, um ameaçar, tenente, no início do seu combate de seu turno, se você controlar seu comandante, cada oponente perde três de vida, prendeus leal, duas manas, ímpeto, dois, um, no tenente, no início do combate de seu turno, se você controlar seu comandante, cria uma ficha de criatura, artefato em color um, tipo tóptero, com voar, aquela ficha ganha ímpeto até o final do turno, guardião leal, atropelar, esse é o melhor de todos, essas criaturas com tenente, na minha opinião, tá, cinco manas, tenente, início do combate de seu turno, se você controlar seu comandante, coloque um marcador de mais um, mais um em cada criatura que você controla, nós temos aí, retirada para, Hagra, essa carta original, na verdade, de, desbata o off, Zendikar, três manas, aterragem, na vez que um terreno entra em gama de batalha, sob o seu controle, você escolheu uma, criatural recebe mais uma, mais um, mais um, mais um, mais um, até o final do turno, ou cada oponente, perde um de ponto de vida, segue um ponto de vida, costurar duas manas, devolve o card criatural do cemitério para sua mão, limiar, seu verset, ou mais cards do seu cemitério, em vez disso, devolve aquele card do cemitério para o gama de batalha, o legal é que é assim, mas como você vai estar jogando os terrenos, né, descartando o terreno, uma ideia lá, do Ed Grace lá, ou qualquer coisa assim, é, você atinge o limiar muito rápido, mas novamente, aquela preocupação da gente sempre estar usando o cemitério, né, a gente sempre estar usando o cemitério sem ser um deck control, então isso pode ser prejudicial, limoás, do Stample de Commander, para quase qualquer deck que vai verde, né, cinco manas, dois, dois, toca mortífico, entra em batalha, destrua artefática, também é um terreno alvo, né, é legal um deck com uma Mering, de repente, isso aqui vem aí lá, né, você volta ele várias vezes, né, enfim, a Mering, eu não lembro agora se ela vai para a mão, eu estou meio grog, tá, acordei agora há pouco, gente, então eu não estou lembrando muitas coisas, mas, é, você, o fato de você conseguir voltar para o campo, desencubrar várias vezes a habilidade de TB, dela, é muito boa, Rompe Bosque Balof, seis manas, quatro, quatro, terraia, ainda vez que o terreno entra em campo de batalha, sob o seu controle, Rompe Bosque Balof, recebe mais quatro, mais quatro, ganha do Tupelar até o final do turno, seis manas, quatro, ai, parece bom, explorador da fronteira, quando o jogador da fronteira entra em uma batalha, o jogador pode descartar um card, cada jogador que descartou um card, para sua forma, pode procurar em próprio Grimório, um card de terreno básico, colocar em sua própria mão, e seguir no baralho do seu Grimório, duas manas, três, um, entregar ao pó, três manas, esforço, você pode pegar três manas a mais, para cada alvo ali no primeiro, desse lugar, para qualquer mulher ter falado encantamentos alvo, Cultivate, básico, lá para você procurar, dois terrenos, um terreno vai para o campo, outro vai para a tua mão, porque o Likodama faz a mesma coisa, porque cada vez a gente veja isso também, explorar, toda vez que um terreno adicional entre, você pode jogar um terreno adicional no seu turno, compra um card, vegetação explosiva, quatro manas, procura ter dois cards de terreno básico em seu Grimório, coloca-os em campo de batalha, virados depois em baralho em seu Grimório, viagem longínqua, três manas, procure um card de terreno básico em seu Grimório, coloque aquele card em campo de batalha, virado depois em baralho em seu Grimório, se você tiver limiar, se tiver sete ao mais, em vez disso, procure em seu Grimório, três cards de terreno básico, coloque-os em campo de batalha virados e depois em baralho em seu Grimório, isso que é legal, eu acho melhor que a coisa do Likodama, por exemplo, mas isso é para late game, você está querendo trabalhar com os terrenos lá na frente, no início, você não está querendo usar isso para rampar, você está usando isso aí para ativar as habilidades, usar habilidades e tudo mais, então não sei, de repente pode ser interessante você ter esse tipo de deck, para esse tipo de deck, não sei se para outros, Elfo Porto Longínquo, é isso? Isso. Quando o Elfo Porto Longínquo atrai em campo de batalha, você pode procurar um card de terreno básico em seu Grimório, colocar em campo de batalha e virar depois em baralho em seu Grimório, três manas, dois, um, tem gente que gosta de colocar permanente que faça efeitos iguais a cartas de mágica, o objetivo aqui é atingir o Limear, a gente tem algumas cartas aqui que tem o Limear, então é interessante você castar mágicas que façam isso, mas também é interessante ter criaturas permanentes que façam a mesma coisa, ou coisas parecidas, a fim de você ter também um controle do board, uma Presence Board forte, ok? Lutar com o passado duas manas, coloque três cards de topo em seu Grimório no cemitério, depois você pode devolver um card de criaturas do terreno do seu cemitério para sua mão. Estorrar. Três manas custam como custo adicional de conjuntos iguais a mágica, você cria um terreno, porque ele tem dois cards de terreno básico em seu Grimório, depois coloca em batalha e depois esbarre em seu Grimório. Um ramp efetivo, né? Regiões de caça. São quatro manas, reforçar mais três manas, procura até dois cards de florestas em seu Grimório, coloca-os em campo de batalha virado, depois em bora seu Grimório. Se tiver apagado, reforçado. Desire todas as florestas colocadas em campo de batalha dessa maneira, elas se tornam criaturas verdes, três com ímpeto, e ainda são terreno. Hum, tá. Expedição ao coração de Kauni. Essa carta joga moderno, se eu não me engano, o tio pode me dar uma... Vocês podem perguntar para o tio também. Duas manas e encantamento do terreno. Na vez que o terreno não encanta com batalha de supercondutores, você pode colocar o marcador de busca, mais um, mais um, em expedição. O marcador de busca, mais um, mais um, em expedição de coração de Kauni. Em boa três marcadores de busca, mais um, mais um, de expedição de coração de Kauni. Sacrifique. Eu procurei até dois cards de terreno básico em seu Grimório, com a campanha de batalha, virados e depois embaralhados em seu Grimório. Isso aqui joga no... Balacute, se eu não me engano. Stemple de Commander, ancião da tribo Sakura. Duas manas. Um, um. Sacrifique. Ancião da tribo de Sakura. Procure um card de seu terreno básico em seu Grimório. Coloque em cabo de batalha, virado e depois embaralhe em seu Grimório. Ancião de Yav Maia. Três manas, dois, um. Quando o ancião de Yav Maia morre, você pode procurar até dois cards de terreno básico em seu Grimório, revelá-los e colocar em sua mão. Depois embaralhar em seu Grimório. Duas manas, sacrifica ele. Comprei o card. Legal que você pode fazer isso. Tapa de Blocker, né? Retorno da colheita mortal. Quatro manas. Mórbido. No início da cada tapa final, se uma criatura tiver morrido em seu turno, você pode comprar um card. Legal, né? Porque se uma criatura tiver morrido em seu nome, é uma criatura que você controla. Né? Então, ah, colherei a mesa. Mas assim, é uma... É pra cada criatura, né? Se uma criatura tiver morrido, então acho que você compra uma carta mesmo que tivesse uma cólera. Mas enfim, você compra a carta todo turno. Basicamente, né? Isso aqui vai entrar no deck do Gave, provavelmente, né? Que você faz, sacrifica o bichinho lá pra colocar marcador de mais e mais um. Salvamento macabro. Duas manas, revela cinco cards do topo do seu Grimório. Você pode colocar um card de criatura em terreno realizando sua mão. Coloca o restante do seu cemitério. Putrificar. É sempre bom. Você remove o mágico instantâneo do seu artefato criatural. Não pode ser regenerado. Tornado selvagem. Duas manas X. Tornado selvagem com o X. Você responde a cada criatura. Xandikara encarnada. Quatro manas. O poder Xandikara encarnada é igual ao número de terrenos que você controla. O polvo dela enfureceu Xandikara e eles enfrentaram a fúria da terra. E por isso que Nissa é a última das animistas. chateado. Xandikara. Maravilhoso. Temos um pântano. Hemorrastreador. É um rastreador de emos. Quatro manas. Dois dois voar. Uma mana paga dois de vida. Coloque um marcador de mais e mais um em Hemorrastreador. Quando o Hemorrastreador deixar o campo de batalha compra um card para cada marcador de mais e mais um nele. Legal. Legal. Legal porque assim. Embora você pode só pagar dois de vida. Você pode fazer várias vezes no mesmo turno. O cara vai declarar bloqueador. Não bloqueia. Cofre da cabala. Paguei dez de vida. Coloquei dez marcadores de mais e mais um nele. Uma carta muito boa. Emissário do Ressentimento. Seis manas. Seis cinco. Voar ímpeto conforme emissário da... É um effort. Fazer um tribal de effort aí. Conforme emissário e ressentimento entrar no campo de batalha escolha secretamente um oponente que revele o jogador escolhido. Escolha novos alvos para mágica e habilidade alvo que se ela for controlada pelo jogador escolhido e tiver como alvo você é uma permanente que você controla e tiver essa habilidade apenas uma vez. Tempestada de Fúria. Quatro manas. Quando conjurar esta mágica copia para cada vez que você conjura um antes da zona de comando neste jogo você pode escolher novos alvos para as cópias. Tempestada de Fúria. A mágica instantânea é um feitiço alvo você pode escolher novos alvos para a cópia. Imagine se o cara casta turno extra. Aquela específica lá que dá dois turnos extras. Maravilhoso, né? Dragão alinhador. Segui em comando assim que o quatro voar aterraje toda vez que o terror não entra no campo de batalha sobre o seu controle que tem uma ficha de criatura vermelha 02 do tipo ovo de dragão com defensor e quando esta criatura morrer cria uma ficha de criatura vermelha 02 do tipo dragão que tem voar e tem uma mana esta criatura recebe mais uma e zero até o final do turno. A gente não superou o dragão de Shiva, né? Shiva Dragon. A gente não superou. Ele continua até hoje presente nas cartas de dragão. Vamos ver se eu consigo focar melhor. Mescla da realidade. Coloque a sua permanente alvo no fundo do seu grimório revele card stop seu grimório até revelar um card que compartilhe um tipo com aquela permanente coloque aquele card no campo de batalha e resta no fundo do mal e sobre qualquer ordem. É se traçar. Você pode entrar em este card em seu cemitério e descartar um card de terreno além de pagar seus custos. Essa carta é boa. Você pode fazer isso em uma ficha de Goblin e revelar um Haku. Então ela é muito boa e você pode fazer isso de novo. Então é como se fosse uma espécie de ramp de bicho vermelho. Essa carta é muito boa. Gostei. Manada de Besoressontes. Eu quase peguei essa carta ontem numa troca. Um beijo, Helmans. 5, Manas, 5, 5, atropelar, Manada, mais 10, mais 10, quando você atropelar 10, mais 10. Não sei o que os caras pensam em fazer as cartas, né, mano? Semeador de Vira-Pau. Ele cria, ele coloca sementes de terrenos que vieram, que criam árvores tortas. Pela vez que 1 ou mais cards de terreno, 3, Manas, o 3, 3, quando vez que 1 ou mais cards de terreno for no colégio do cemitério vindos de qualquer lugar, cria uma ficha de criatura verde 0,1 do tipo planta. Uma mana, simplifica 3 criaturas, você doa o vulva, o card de terreno no alvo do cemitério para sua mão. Hidra, língua de chicote. 6, Manas, 4, 4, alcance quando Hidra, língua de chicote entre cada batalha e destrua todas essas criaturas com voar. Coloca o marcador de mais um, mais um, e entra de lingo de chicote para cada criatura de certa maneira. É muito massa. Muito massa. Mas, situacional, né? 5, Manas, julgamento de Wildgrains. Agora, para qualquer número de oponentes, destrua permanente alvo que não cite um terreno que aquele jogador controla. Então, você só vai por 5, Manas, Planeswalkers, criaturas, artefatos, encantamentos. Shang-Cha, agente adormecida. 3, Manas, 5, 5, conforme Shang-Cha, agente adormecida. Entra em campo de batalha, um oponente e a sua escolha ganhou o controle dela. Shang-Cha, agente adormecida. Ataca a cada combate se estiver apta e não pode atacar seu dono nem Planeswalkers que o seu dono controle. 3, Manas, o jogador de Shang-Cha perde 2 pontos de vida e você compra um card que eu quero dar para diversificabilidade. Que pão no cu, né? Alma de Nistrader. 6, Manas, 6, 6, Toque Mortífero. 5, Manas, devolva até 3 cartas de criaturas da auto-cimitária para sua mão. 5, Manas, desire Alma de Nistrader e faça a mesma coisa. Vingadores Indicar. Por isso que essa carta abaixa de valor, né? 7, Manas, 5, 5. Quando Vingadores Indicar entra em campo de batalha, cria uma ficha de criatura verde 0, 1, tipo planta para cada terreno que você controla. Terragem, na vez que o terreno entra em campo de batalha para o seu controle, você pode colocar o Mercador mais uma criatura tipo o planta que você controla. Tirando até agora as habilidades mágicas de aterragem que a gente viu, o encantamento preto, o dragãozinho com a aterragem, enfim, essa é a primeira carta que realmente faz sentido nesse deck. Tem um deck de terreno. Eu estou vendo muita coisa aqui para você trabalhar. Eu acho que a dificuldade está sendo encontrar o mínimo múltiplo comum entre os 3 comandantes. um é voltado para terreno, outro é voltado para criar tudo no cemitério e o outro é voltado para ataques. Um é voltado para o verde, outro é voltado para o preto, outro é voltado para o vermelho. Então eu acho que está difícil de achar ali uma coisa que assim, se a gente trocar esse comandante pelo aquele, o deck fica bom, saca? Então eu acho que é mais isso. E essa é a primeira carta que eu acho que em todo deck vai funcionar. Porra, nesse aqui quando ele entrar vai criar as criaturinhas. Esse aqui você tem um monte de planta para atacar tudo turno. Esse aqui você tem, trabalha muito com terreno. Então eu acho que essa aqui é a primeira carta que tipo, porra, lizards, muito bom. Barganha do Luar, 5 manas, mágica instantânea, eu tenho 5 cards sobre o seu grimório para cada card e coloque um card em seu cemitério. A menos que você pague 2 pontos de vida. Depois coloque o restante em sua mão por 5 manas, mágica instantânea você compra 5 cards e perde 10 de vida. Isso é muito bom. Por quê? Porque mágica instantânea você escolhe o que você quer ficar, você pode até perder 10 de vida, mas assim, quem joga com preto joga com tudo, né? Essa carta eu acho que vai para o meu showbread. Fazer no final um turno do cara ali, retirar aquela remoção global que eu preciso, aquele Eldrades para continuar o turno dele, um cofre da cabala. filha ruinosa, três manas, destoa criatura ao pleno do qualquer alvo com despertar. E o Don't Fall é melhor mesmo tendo despertar. Reação em cadeia, quatro manas, feitiço, reação em cadeia, causa com x pontos de dano na criatura alvo, sendo x número de criaturas em campo de batalha. Tá aí, podia ser em número de terrenos. Temos deck de terrenos. Dragão de explosão flamejante, seis manas, cinco, cinco, voar toda vez que dragão de explosão flamejante está caro, você pode pagar uma mana mais x, se fizer isso, dragão de explosão flamejante causará x pontos de dano na qualquer alvo. Jardineiro, budoca, duas manas, vira, você pode colocar em campo de batalha um card terreno de sua mão, se você controlar dez mais terrenos, gire, budoca, vamos fazer de quanto que a gente tem em dez mais terrenos? Docai, terceirão da vida, seis manas, vira, cria uma ficha de criatura verde x, x da timbre mental, sendo x o número de terrenos que você controla. Legal, hein? Viu o comandante disso? Que delícia. Centauro das Lianas Esmagadoras, quatro manas do um, estou apelado quando o Centauro das Lianas Esmagadoras entrar em campo de batalha com o número de marcadores mais um, mais um, não. Centauro das Lianas Esmagadoras entra em campo de batalha com o número de marcadores mais um, mais um, equivalente ao número de cards e terrenos de todos os cemitérios. Talvez que um card de terreno for colocado em um cemitério a partir de qualquer lugar, você pode pagar duas manas. Se fizer isso, devolva Centauro das Lianas Esmagadoras e o cemitério para a sua mão. Ele entra nesse deck desse comandante aqui porque ele trabalha com cemitério, ok? Mas muito boa a carta. Monstro do Cemitério Bolorento, sete manas se eu falar quando o Monstro do Cemitério Bolorento morrer, exílio, depois devolva dois cards e criatura que naturalmente seu cemitério pagou em batalha. Eu joguei ontem também. Eu estou falando isso para vocês, gente, a gente está no dia 14 de novembro que eu estou gravando esse vídeo, não sei. Então ontem, no dia 13, eu joguei com um cara que trabalhou nisso aí e ele me deu lá para eu escolher as cards aleatoriamente e virou todas para baixo. E ele tinha muita coisa massa no deck, acho que era um abisão, ele tinha aquele Arconte que tu vai permanente, exila permanente quando entra e quando sai, ele tinha um Lamog, mas eu acabei escolhendo sem querer um Elf de Lenor e uma... Eu lembro que era outro Ramp de Mana, acho que o Servo, não sei de onde lá, 2-1. Então, tudo que é aleatório é meio esquisito, tá, gente? Procure evitar. Balofre oferecido, segunda carta maravilhosa, essa carta lá já esteve muito cara. 6 Mana 6-6, atropelar toda vez que um terreno entra em campo de batalha. Se você o condutor, você pode criar uma ficha de criatura verde 4-4, tipo besta. Multilão e cascudos, dá para fazer... Cara, eu já vi um deck um forfã, eu não sei se era modern, que tinha isso aqui. O deck era baseado em ter isso aqui, ter mágica de indestrutível, e... Ramp de Mana. Com isso, a sua manutenção, se você encontrar 5 mais terrenos, coloca 4 marcadores e mais um multilão e cascudos. Era muito forte, cara, era muito engraçado aquele deck. Vorm do Ossoário, 7 Mana, Vorm, 6-6, da vez que o Vorm do Ossoário causa o dano da oponente, você pode envolver o card de alvo do cemitério para a sua mão. Dizimar, 4 Mana, seu artefato alvo, criatura alvo, engatamento alvo, terreno alvo. Muito bom. Muito bom essa carta ali. Olhar de Granito, 3 Mana X, destrua cada permanente que não seja um terreno com custo de mana convertido igual ou inferior a X. Lava Lanche, 3 Mana X, da Valencia causa X, pontos de dano ao jogador ao Planeswalker e nao veja cada criatura que aquele jogador controle, que controle daquele Planeswalker controle, enfim. Brutamontes dos Escombros, 6 Mana X, oponente e a resistência, o poder e a resistência de Brutamontes e descompensão em iguais o número de criaturas que você controla. Impulso Sanguinário, 3 Mana X, descarta para o tamanho de controlada, criatura alvo, tecnológico alvo, recebe X mais X, onde deve no turno, sendo X número de terrenos que você controla. Colheita de Verme, então são 5 Mana X, criatura preta, um do tipo Verme para cada card que tenha em seu cemitério. Retraçar, você pode cogerar esse card e partir do cemitério e descartar o card de terreno alí e pagar seus outros custos. Meridiana do Vidente, 4 Mana X, Terragem, talvez tenha um terreno que entrar em câmbio de batalha, sobre seu condutor, espalhador, se fizer, compra um card. Mata Sinistra, Mana Incolor, Vira do Telo Incolor, 4 Mana, se a criatura compra um card. Temos 1, 2, 3, 4, mais aquele pântano 5, 1, 2, 3, 4, 5, Montanhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Florestas, uma Forja dos Heróis, que é o terreno bonitinho dessa edição, vira de Sona Mana Incolor, escolheu o comandante alvo que entrou no campo do batalha de titurno, coloca o marcador de mais um, mais um nele, se for uma criatura, ou o marcador de Leodardo se for um plenso alvo. Refúgio de Akun, entra no campo do batalha virado, quando ele entra você ganha um ponto de vida, adiciona uma Mana vermelha ou preta, Charneca estéreo, entra no campo virado, a Mana adiciona preta, recica para uma Mana, Floresta flagelada, adoro esse terreno aqui, ele também é Desindicar, se não me engano, The Battle of Desindicar, uma Mana Incolor, 3 vira, sacrifica ela, busca duas florestas, dois terrenos básicos e coloca em campo virado, Pântano de Bojuca, entra virado, e quando ele entra, exigna o sim... Torre do Comandante, Terra do Desenvolvimento, a Fátima de Pobre, Caverna Esquistida, entra virada, designa a Mana vermelha, Mana Recicla, Bounciland Golgari, mais um Pântano, Bounciland Gru, Cemitério Pantanoso Assombrado, Vira de sua Mana Incolor, 3 sacrifica ele, devolve um card de criatura aleatória, do cemitério para sua mão, aí você devolve o Elf Dilemonar, Panorama de Jundi, Vira de sua Mana Incolor, o Mana Incolor, Vira, sacrifique Panorama de Jundi, procure um card de terreno básico, seu tipo de pântano, montanha Floresta, seu Grimório, coloque em campo de batalha, virado depois em Paralho, seu Grimório, temos a Lifeline de Golgari, Mano de Virado, ganho de vida quando entra, se chama Mana Preta, Mana Vermelha, Mana Preta, Mana Azul, Mana Preta e Mana Verde, Mana Preta e Mana Verde, se eu estou olhando vermelho aqui, deu falo errado, Refúgio de Casandu, entra em campo de batalha, virado quando ele entra em campo de vida, se chama Mana Vermelha, Mana Verde, Jardim de Kauni, entra em campo de batalha, com uma ficha 0-1 do tipo planta, se chama Mana Verde, Desciladeiro, é Fat Lady que entra virada, ou é Fat Lady que entra quando você tem uma Thalia em campo, entra em campo de virada, sacrifica ela, procura um card de montanha Floresta e Grimório, Taisade Infinita, entra virada, uma mana, adicionar uma mana em color, duas mana sacrifica ela, procura um Grimório ter dois cards de terreno, um barato compartilhando o tipo de terreno, coloca o campo de batalha virado, depois embaralha seu Grimório, Balce Land e Ráquidos, Poço de Piste Rochoso, entra virado, sempre fica, procura um card de terreno, de planta uma montanha em seu Grimório, Terras Salvagens, que é Trioland Jundi, Templo do Deus Fake, Baixão do Amor Forrhenyá, que é a mesma coisa aqui, Antésimo Desenvolvimento, Poço de Sereno, entra virada, adiciona uma mana verde, uma mana recicla, e por último, o nome mais importante, é a Nahiri aqui, maravilhosa, uma mana adiciona, vira adiciona uma mana em color, duas manas vira, sacrifica para trás de terreno, para ver um card de terreno, um básico, acessou Grimório, coloca o campo de batalha, virado, depois embaralha de Grimório, e depois descobre mais em LearnMagicWizards.com Senhores, o que podemos concluir desse deck? Esse deck, ele não é um deck ruim, ok? Mas é um deck que ele procurou, satisfazer os três comandantes dele, e nessa de satisfazer, ele meio que se perdeu. Se você usar um comandante, você vai ter um deck ok, mas ele não vai ser um deck tão forte, se você pegar qualquer um dos três comandantes, que são comandantes bons, na minha opinião, o que mais gostei aqui foi a da Aranha, ainda mais que eu gostei do Planos Walker, inclusive, você tem um pouco de dificuldade de lidar com os decks, porque eles são decks que, como eu disse, eles não são ruins, mas eles estão buscando vertentes diferentes de combate, de ação, de board, então assim, o negócio é você focar num dos três comandantes, e ir atrás de cartas que atentem melhor a esse tipo de situação. de repente, você vai pegar mesmo a agitar isso, tantos, nossa, ótimo, você vai pegar de repente a tantos para jogar, então você colocar cartas que dentro do No Extra, The Double Strike, Decreto dos Deuses Gêmeos, focar no vermelho, criaturas com ímpeto, que você ataque, de repente, colocar algum tipo de Winter Orb, porque todas as criaturas vão ter que atacar e você só vai poder desvirar uma permanente, ali um terreno, não sei, vai ter que fazer o cara, vai perder as criaturas todo turno, como ela tem vigilância, então você vai conseguir ir parando isso, talvez, nessa aqui, você pode de repente colocar os três pretores no deck, o Shell Dread, o Oren Klex e o Orabraski, as criaturas tem ímpeto, as criaturas do cara vão entrar virada, nesse aqui também, as criaturas vão entrar virada, então o cara ainda vai ter que lidar com isso, então assim, se for para o deck de terreno, gente, colocar a Titânia, cabe a Titânia aqui dentro, não sei por que não veio, inclusive, a Titânia já veio no deck no passado, no deck da, perdão, veio no deck da, não, daquela Elfa, esqueci o nome da Elfa, mas ela já veio num deck de Commander, no deck de Commander, no passado, Titânia é uma carta que está cara, então era a chance de de repente ter reprintado, reprintado um Mafia aqui, poxa, daria uma boa sinergia com o deck, né, não sei, assim, eu acho que o deck, ele é um deck bom, mas se você quiser usar esse deck, você precisa focar num dos três comandantes que você quer, ok? gente, é isso, espero que tenham gostado, lembrando que esse unboxing é uma parceria com a Game Vault, alguém abusando aqui na frente, inclusive, saudando a Game Vault aqui em frente de casa, né, então, se vocês tiverem interesse em comprar esse ou os outros decks de Commander, assim como qualquer outro tipo de produto da Game Vault, qualquer produto de Magic, né, basta ir lá na Game Vault, o Roger dá um atendimento bacana pra vocês, ali, o Roger veio de Toddynho, eu sou o primeiro cliente da Game Vault, e o ambiente é muito legal, tem as melhores salas de Magic, as melhores salas de RPG, tem um aparato muito legal, o Roger dá um atendimento VIP pra todos vocês, ainda mais vocês que são do Cabrito Montez, você que é do MTG LGBT, o cara dá um atendimento sensacional, tá, tá aqui, Game Vault, eu faço questão de fazer propaganda do Game Vault, que é uma loja do meu coração, loja que eu adoro, tá, e é isso, galera, espero que tenham gostado, se você tenha gostado do Lord with Grace, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, se você também quer participar ainda mais ultimamente do Cabrito Montez, tá por dentro aí dos nossos bastidores, das nossas gravações, tá dando palpite aí nas nossas lives, aí nos vídeos de Commander que a gente faz, nos vídeos de unboxing, nos vídeos do Paco, nos vídeos do Tepedino, nos vídeos do Chinchila, do Tio Vini, do Angelo, por que você não se torna nosso padrinho, com um cumprimento a partir de um real, um real apenas, aí, um sonho de valsa, um chocolate que você deixa de comprar pra melhorar a sua dieta aí, você já ajuda a gente, já apoia o canal e torna o nosso canal maior, melhor, mais legal pra todo mundo, tá certo? A gente, o Cabrito Montez, é feito pessoas aí como vocês aí, que não ligam muito aí pra lista, que não ligam muito pra ganhar, que quer se divertir com o Commander, quiser divertir com o Magic, tá certo? A gente, as partes de uma família imensa, a gente gosta de todo mundo, a gente joga Magic pra se divertir mesmo, não estamos nem aí, quiser fazer lista, vai fazer lista na casa do cacete, na puta que eu pari, a gente trabalha do jeito que a gente quer, a gente faz as coisas do jeito que a gente gosta, tá certo? A gente é gente como você, ok? Então apoia a gente aí, venha pra gente, venha com a gente fazer um ambiente Magic muito melhor, tá certo? A sua bravura, honra a todos nós e a gente se vê numa próxima, galera. Tchau.